E aí pessoal, beleza? Fazendo um videozinho pra vocês aqui Numa casa, que fica no mesmo condomínio da minha mãe Que era dela Que eles compraram, ela e o marido compraram pra reformar E eles venderam agora Eu vou mostrar a casa pra vocês aqui por fora E por dentro, por fora na rua igual a da minha mãe Como vocês já viram em vários vídeos aí que eu fiz Uma casa grande, eu vou mudar a câmera aqui Vocês vão dar uma olhada melhor Não consigo, bom Beleza, vou mostrar assim mesmo Uma boa casa, uma ruazinha bacana Naquele mesmo condomínio só de aposentado, legal Agora eu vou mostrar lá dentro da casa Ali tem uma área de garagem Aquelas coisas que tem aqui nos Estados Unidos Depósito de bagunça Essa é a casa por dentro Todas as casas aqui tem ar-condicionado e tal Então já tem um pouco de imobiliário, tá vendo? Olha a cozinha, cozinha todinha nova Quem fez foi o Bernie, o marido da minha mãe Uma cozinha linda Dá pra ver aí geladeira, essas coisas Aqui tem uma outra sala Também bem bacana Ali tem uma outra área externa Que é uma outra sala também Bem espaçosa, bem grande Tudo acarpetado E tal Dá pra vocês verem, legal Aqui tem uma área dos quartos Armários Um quarto Um banheiro super bonitinho Meio escuro, mas acho que dá pra vocês verem Um outro quarto Olha o tamanho desse quarto O quarto é gigante Legal, né? Um banheiro sensacional Dá pra vocês terem uma ideia aí do banheiro Olha só Super bonito Tem dois closets nesse quarto Um aqui E um lá no canto Ok? Agora por que eu tô mostrando tudo isso? Eles venderam essa casa ontem Por 25 mil dólares Uma casa dessa Desse tamanho Claro que tem umas coisas De condomínio Só poder morar Pessoa mais velha e tal Mas uma casa desse tamanho Com tudo isso Custa 25 mil dólares Aqui nesse bairro onde eles moram Que é ótimo Dá pra acreditar? Diferença, né? Bom, é isso aí, galera Já mostrei pra vocês aí Um pouquinho da realidade daqui Aquele abraço aí Tchau